Oh, meu Deus, é um grupo, meu Deus, é um grupo de foguete, cara! Que é isso, meu irmão? Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilli, no vídeo de hoje que oferece mais uma incrível aventura de H1Z1, galera. Depois de muito tempo, eu tô trazendo pra vocês H1Z1 no canal, galera, é o seguinte. Quem tá gostando, já deixa o like, tá chegando no canal agora, seja bem-vindo, se inscreva e vamos pra aventura, cara. O porquê que eu tô trazendo de novo? Porque eu acho que dessa vez, galera, o jogo vai vingar. É uma aposta. O jogo ficou um pouco largado nos últimos meses por questões de divisão de empresas do H1Z1 King of the Kill, H1Z1 Just Survive, que é o Sobrevive, inclusive fizemos um vídeo sobre isso, cara. E agora parece que eles estão dando valor pro nosso querido sobrevivência, modo de sobrevivência do H1Z1 Just Survive. E eles fizeram umas mudanças muito bruscas, muito drásticas, que são boas até. O que aconteceu? Primeira mudança, mais zumbi. Segunda mudança, veículo, spawna com mais facilidade, mais destrói ao longo do tempo. Ótimo. Terceira ótima mudança, as armas agora você não consegue mais converter bala. Isso é ótimo, cara. Porque antes o Niko ficava na base, dando tiro em todo mundo, e tinha munição pra sempre e matava todo mundo. Vamos ver como é que está agora o servidor, galera. Espero que isso seja bom. E agora temos uma outra novidade. A gente começa com uma faquinha, feita pra poder fatiar o zumbi, fatiar o animal. Pra poder pegar carne, pegar pano, talvez. E tem uma outra coisa muito legal, cara. No mapa agora, tá mostrando aonde que a gente nasce. Onde que a gente está. Aqui, ó. H3, estamos aqui em Ranjito, nesse pontinho verde. Maravilha, isso é maravilhoso. E também, mais uma coisa muito legal que eles fizeram, é que quando você for morrer, quando a gente morrer, espero que eu não morra agora. Ai, tô metido. Caralho, foi só falar. Puta que mariu, puta que mariu, corre. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Não! O que? O que? Não caia meu lugar. O que? Não caia meu lugar. Cala a boca. A boca é desgraçada. Eu vou calar a boca se você não me matar. Tudo bem? É, ok, ok. Obrigado, me dá uma vida aqui, meu irmão, por favor. Calma aí, calma aí. Tem uma bandagem aqui, amiguinho. Eu peguei a 12 aqui também, não vou te matar não, porque não tem bala. Tá, obrigado. Vou pegar 5 bandagens depois. Obrigado, cara. Muito obrigado. Posso ficar contigo? Posso ser seu amiguinho, cara? Posso ser seu amiguinho, cara? Pode. Então, eu falei. Quando a gente morre, a gente pode escolher agora a zona de respawn. E aí, beleza, cara? Tranquilo? Porra, velho. Direto eu me bato contigo aqui nesse jogo, velho. E aí, pacha? Beleza, cara? É verdade, cara. É verdade. É pachá, é pachá. É pachá, é pachá, é pachão. E aí, cara? De boa, meu irmão? Tô aqui vendo como é que tá... Não sei. Não sei também, não. Não conheço, não. Deve ser um cara qualquer que anda pelo estrelho aí. É um mendigo, é um mendigo. É um mendigo, é um mendigo. E aí, cara? Como é que tá o servidor? Tá legal aí? Tá. Ó, tem até ativo. Opa. Tá ativo, velho. Agora tá... E as munições aí? Tão mais escassas? Como é que tá? Mudou a mira, hein? Olha só. Mais difícil. Tá mais difícil agora, né? E veículo? Tem mais por aí? É. Vamos ver se eu acho... Tem mais veículo por aí também? Ó, tem bastante. Ah, maravilha. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Opa. Opa. Valeu. O cara quase matou da minha zanah. Não sei, não sei não. Tem uma pistolinha. Obrigado, cara. Obrigado. Vou aqui dentro ver se... Ih, tem mais zumbi também? Não sei. Não sei. Não, não sei quem é não. Eu conheço o legalzinho, velho. Quem que é o andarilho? Não conheço não. Ai, meu Deus. Que susto, caralho. Hum? É um paixão, viável. Bom, galera, eu juro. Diga, velho. Diga, meu. Ah, uma bolisão aqui. Tem um safado aqui. Tá procurando ele pra matar, velho. Um tal de um Bahia. Bahia? Quer matar a Bahia? Então tá, vamos matar o Bahia. E aí, beleza, senhor? Se você se bater com ele por aí, você pode passar o... Passar o rodo nele. Pode passar o rodo. Ele... Mentira que ele tá aí. Mentira. Mentira. Bota a mão pra cima, Bahia. Bota a mão pra cima, Bahia. Bota a mão pra cima, Bahia. Brincadeira, cara. Brincadeira, Bahia. Beleza, cara. Essa cidade aqui de vocês, é? Tão dominando o ranchito? É. Pô, aí sim, cara. Tô achando bastante coisa aqui. Eu quero ver os zumbis aqui desse jogo. Falaram que botaram mais zumbi, falaram que tem mais zumbi. Quero ver. Você precisa se bater com o Banshee. Encontra o Banshee que você vai gostar do Banshee. Banshee é aquele zumbi que grita? Tipo a bruxa? Bizarro, não. Não, não. Tá afirado a puta agora. É, eu tô ligado. Esse zumbi aí é bizarro. Eu acho que eu peguei uma... Não é novo, não, né? Já tem um tempinho, né? Alguns meses, uma coisa assim. Eita, caraca! Que que é isso? Que que é? Friendfire! Vamos aqui fora. Ó, tem mais zumbi aqui. Eu vou... Que que é isso aqui, cara? Que que é isso, sir? Tô meia de graça. Ah, obrigado, cara. Obrigado. Eu fiquei feliz agora. De nada. Vamos dar uma rodada aqui, cara. Ver se a gente conta algum grill pra gente pegar. Até agora eu tô ouvindo ninguém. Só vocês aqui. Cheguei agora. É. Ouvir tiro de snap na cidade. Não, pra cá não tem nada. Vamos ali naquele prédio, ver se achar uma munição pra snap também. Tá aqui, ó. Opa, valeu. Mudaram as miras também agora. Alô, alô, jip lá, não foi bom. Jip lá. Jip, jip, vem, 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 vem. Aonde, cara? Mentira, sério? Vamos pegar ele. Vamos catar ele. Vamos. Mas não destrói o jip não, hein? Vamos tentar roubar o jip pra gente. Se der. Eita, cacete. Foram vocês? Alpipoco, alpipoco. Vem, vem, vem. Não, não, não. Vem. Agora mira, galera. Quando você bota em terceira pessoa e mira, ele vai na primeira. Vamos limitar o pipoco. Já tem quero na região. Vamos ficar ligado. E aí, zozobizada. Ali? Aí, tá aqui em cima, ó. Beleza, vamos pegar ele. Vamos catar ele. É, o jogo tá mais suave, galera. Tá 60 FPS na cidade. Isso é bom. Agora vamos ter que ver se vai continuar assim. Que isso? Contra o zumbi, cara. Olha isso, gente. Vamos lá. Vamos matar ele. Vamos catar esse cara aí. Tá ali na frente correndo? Tá armado? Eita, cacete. Que bomba foi essa aqui na esquerda, cara? É amigo? É amigo? Amigo, bota a mão bola. É amigo meu? É amigo. E aí, João? Meu Deus, que susto, cara. Eu tô com medo. Tu viu o chip passar aqui pra cima? Aqui, João? Você tá tendo alucinação, meu camarada. Tá tendo alucinações. Tô brincando, meu irmão, quer ver que ele é dessa base aqui, ó. Vem cá, ó. Vem, vamos comer aqui. Acho que ele é dessa base aqui, ó. Daquela bola, ó. Qual, meu irmão? Dessa base ali de trás, ó. Será que ele tá lá? Ali, o jipe ali, cara. O jipe ali. Ó o jipe ali, meu irmão. É, vai. Vamos aqui pegar ele. Vamos lá, pessoal. Vem junto, vem junto. Cuidado que ele pode estar de sniper, hein. Deixa eu ver se eu consigo. Não, mas ele não tá no motorista, não, cara. Tá vazio ali. Tá vazio. Fica ligado. Vamos chegar junto. Tô indo, tô dando back. Só botar o band-aid. Vai. Tá vazio o carro, hein. Será que dá pra pegar ele agora? Vamos ver. Vamos ver, cara. Acho que não tá escondido, não. Ótimo, vamos lá. Ô, que delícia, cacete. Aí sim, meu irmão. Vambora. Vambora. Agora sim, cara. Veículo, viu, galera? Como é que tá mais fácil? Vamos me alimentar aqui, um minuto. Ok, ok. Tá meio destruído esse carro aqui, hein. Ele tá com o quê? 50%. Como é que conserta ele? Não tem chave. Tá muito difícil chave. Então tá. Então vamos fazer o seguinte, cara. Vamos lá pra... Vamos descer lá pro... Pra parte de... De villas. Ou pra buba. Pra tentar achar alguma coisa de mecânica por lá. Porque lá tem muita coisa de oficina, né. Vamos ficar ligado aí, galera. Qualquer passante mete pau. Olha, aqui no mapa aparece... Caminhonete aqui, ó. Já achou um caminhonete já, ó. Fechou o caneco. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela. Pega... Pega o chip. Mais uma caminhonete. Tá faltando o quê? Ó, tá boa. Vamos. Vamos nela, vamos nela. Achamos mais um carro, galera. Vamos, vamos. Então é isso. O Andarilho? Opa. Diga, meu irmão. Manda... Manda um salve pro meu filho mais novo no... No... No vídeo aí, velho. O nome dele é Bruno. Bruno. Salve pro Bruno. Valeu, valeu, valeu. Vamos catar outro carro aqui pra cima, ok? Vamos lá, vamos lá. Tamo chegando em buba já, hein? Rapaz, então não assusta teu filho não com essa cara aí de tio Sam aí? Não, é o Pachá, não tô de tio Sam não, tô de tio Sam não. Ah, é o Pachá que tá de tio Sam. Ah, tá. Esse cara aí... É o Bahia aí. Cara do demônio. Tio Sam do demônio, que isso, cara. Mas é bonita, é bonita a máquina. Sendo que ela é feia, mas ela é bonita. É pra ser feia, né? Vai direita aí. A gente achou uma coisa pra eu posso cacê-lo. Eita, cacete! Meu Deus, mas ela vai explodir, cara! Sai do carro, cara! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não! Meu Deus! Como vocês fizeram isso? Vem, entra aqui, galera. Entra nesse aqui. Vambora lá descer. Vamo pegar agora a chave. Eu tô burro, velho! Meu Deus do céu! Ah, vem! Ó, tem pleira ali. Eu vou dar tiro nele, o design. O cara tava ali, passando direto. Acho que tá armado. Ou pode ser zumbi passando correndo. Passou pra aquele restaurante à direita ali. É, aí agora tá lá... Tá onde agora? Tá lá pra frente. Zumbi lá, em frente da oficina. Ah, então é zumbi, não é ple não. E vamo seguindo em frente pra Prazer de Vale, cara. Ó zumbisado aqui. Uhuuu, capacete! Bom zumbi com capacete. Mas deixa pra lá. Play, play. Play, play. Onde? Dentro do... Dentro do... Do cubo, agora. Vamo ver. Tá aqui dentro? Dropou? Sim. Tá tomado já. Boa. Hedge. Fuck you, hedge. Menos um. Vamo, vamo. Vamo lá pra dentro da cidade lá agora. Vambora. Começando a limpa. Passar aqui na rua principal aqui, na avenida. Vambora, vamo desfilar lá na avenida. Aqui vai ter muita coisa, com certeza. Tinha cara na cidade. Ó, o loot ali no chão. Direto. Vai que eu vou dar uma filmada por aqui, enquanto isso. Vamo ver aqui, galera. Ficar ligado aqui nos players. Opa, tem cara aqui. Tem cara aqui onde eu tô. Tem cara aqui onde eu tô. Tem cara aqui onde eu tô. Aqui, galera. Aqui, aqui. 3, 2, 1. 3, 2, 1. E... Tomou uma. Não morreu. Morreu. Lá na frente. Lá na frente. Lá na frente tem outra. Lá na frente. Tô vendo. Tô vendo. Cuidado. Cuidado. Tá sem munição, ele. Tá sem munição, ele, hein? Vambora. Esse cara aqui já era. Tem mais um ali na frente que eu vi. Aí mesmo. Aí mesmo. Lá atrás eu vi também correndo. Cacete, cara. A bala da sniper tá boa. A bala da sniper tá boa, mas... Tem dois. Tem dois. Só tem um tiro só. Vamo que vamo. Oi, deixa eu pegar a caminete dele. Vamo seguindo. Pode entrar nessa casinha aqui, hein, cara. Ó, menos um. Tá aqui. Tá aí. Cadê? Aí atrás ele atrás. Entrou no... No... No mercadinho. Passou por trás do mercadinho, hein. Calma. Boa. Limpou ele. Tem outro vidro. Tem outro vidro. Direção. Qual a direção, cara? Caiu daqui do escritório, aqui da esquina. Ah, tem pistola esse aqui, hein. Cara, tu quer sniper? Segura o sniper aqui. Não, a 12. Acabou munição. Não cabe, não cabe, não cabe. É, pra mim acabou. Mas tudo bem. Vamo assumir. Cabe no meu. Eu pego, sei o que é isso. Não, de boa. Já consegui pegar a pistola aqui. Botei na mochila. Cadê o cara? Cadê o cara? Ali, cara correndo ali, meu irmão. Ali na frente. Ei, põe a mão. Põe a mão. Põe a mão. Põe a mão. Ei, não, não, não. Stop. Tem outro cara ali, galera. Outro cara ali. Dois caras ali, um cara armado. Dois caras aqui. Grupo, grupo, grupo. Aqui na frente comigo. Aqui atrás, cara. O cara veio com o porrete na mão. Calma aí que eu vou correr. Como é que eu vou correr? Pegar a distância. Tá vindo atrás de mim, galera. Tem... Come on, motherfuckers. Come on, motherfuckers. Come on, motherfuckers. Come here to kill me. Come here to kill me. Oh! Meu Deus, é um grupo. Meu Deus, é um grupo de foguete, cara. Que é isso, meu irmão? Tô aqui, meu irmão. Tô aqui. Uh, tomou um, mano. Tomou um tiro. Tá sangrando, tá sangrando. Tá sangrando. Tá sangrando. Morreu, morreu tudo. Tem mais um vivo aqui. Calma, aguenta. Acabou a munição. Cacete, vou trocar a pistola aqui agora. Calma, calma, calma. Onde, onde? Tô ali. Cara, ganhei duas caixas aqui. Matamos os caras. Meu Deus, que chacina. Eu matei um também. Eu matei um também. Nossa, que atropelamento. Fica ligado, hein, galera. Já monta atenção pro meio do mundo aqui. Pena que não tinha munição, cara. Vamos lá? Vamos ver aqui. Atrás do... Do... Da delegacia. Meu Deus. Só vi os caras caindo que nem boliche. Pino de boliche. Outro aqui, ó. Outro aqui, ó. Chegando aqui, ó. Peladinho. Tô na delegacia, hein, galera. Chegando por trás, hein. Tem um cara correndo ali na delegacia. Vindo... Tá armado? Tá armado. Tá armado. Tá, não. Mas tem dois caras chegando aqui. Três caras aqui. Tem muito player aqui na cidade. Meu Deus. Vamos, vamos, vamos. Tô na delegacia, hein, galera. Tô indo pra delegacia. Ei, m****, põe suas mãos aqui agora. Ih, tá vindo com mais radão. Ai, bateu. Ai, bateu. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Cara, não morreu. Tomou dois tiros de pistola e não morreu. De novo. Morreu agora. Tava sangrando que nem um porco. Eu tô sangrando que nem um porco. Calma. Vamos lá. Vamos fazer a limpa aqui. Tô só recuperando a vida aqui. A gente deu uma machadada bonita. Vamos, 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 vamos. O que ele tinha aqui? Ah, binóculo. Ei, putz a f***. Caralho, os caras tão vindo uma porrada. Os caras conseguem nascer aqui. Eu esqueci disso. Se entrar, vai tomar na cabecinha. Caralho, que isso, cara. Eles todos os tiros, vem. Uou, tem cara armado. Vambora. Uhul. Vamos lá, cara. Deixa eu ver se eu tenho munição. Acabaram todas as minhas balas aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem munição aqui, tem munição aqui. Calma aí. Vamos aqui agora. Nove milímetros aqui. Nove milímetros. Se manda, se manda daí, velho. Vamos pegar o carro aqui, vamos. Cuidado para não roubar o nosso carro, hein. Vamos lá. Vem aqui, velho. Vem vazado, esse espelado aí. Os caras podem nascer agora aqui, né? Tem essa peculiaridade. Vamos lá. Cadê o outro carro? Cadê o outro carro? Acho que roubaram. Vamos lá, tira essa caixa aqui. Joga fora. O que isso faz? Broken wooden. Cara, eu tinha que fazer um arquiflash aqui pra mim, mas tudo bem. Eu falei com o nosso amigo. Bora, galera. Outro carro tá sem gasolina. Outro carro tá sem gasolina. Zigue-zague. Mandar nele. Corre, cara. Isso, cara. Mata ele, meu herói. Meu Deus. Que isso, meu irmão? Que chacina. Não, mas eu vou fazer um arquiflash, cara. Eu não tô sem munição. Vou matar um arquiflash, galera. A moda antiga. Vamos lá, galera. Não para pro tiro, hein? Arquiflash na mão. Estilo índio. Vamos dar uma olhada aqui, rabo. Vamos ver se tem algum loot aqui pra gente. Blackberry. Vamos ver se tem uma munição aqui dentro. Não consegui verificar. Ah, tá ali. Nossa senhora. Tomou, mas na cara não morreu. Agora vai. Como é que eu tô na merda? Calma, recupera. Vem. Oh, rapaz. Sabia. Beleza, tô ficando aqui. Vem, meu irmão. Vem, meu irmão. Que isso? Quem abriu essa porta aqui, cara? Vou ver as balas de... Só de doze agora. O cara tá só no milizão, hein. Porra. Ah, 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 ah. Eu me me sinto. Eu fechei a porta. Meu Deus. Deixa eu nascer na cidade de novo. Galera, vocês viram que dá pra nascer muito fácil aqui na cidade agora. Basta você escolher o spawn. Você pode nascer em todos os lugares que você quiser, basicamente. Tá legal, cara. Essa parte aqui deixou o jogo mais dinâmico. Vocês viram que a gente matava os caras, eles vinham. Matava eles, vinham. Matava eles, vinham. Isso dá uma dinâmica bem legal, cara Na parte de PvP da cidade PvP onde a galera gosta de jogar Aqui na cidade, você pode nascer ali e já lutear E por outro lado Isso também é meio que injusto, né O cara vai nascer ali direto e vai estar sempre tentando te matar Mas é bem legal, bem divertido essa parte Se tá gostando do vídeo, cara Deixa o seu joinha, se inscreva no canal Pra estar acompanhando nossos vídeos, lives diárias Muito obrigado, galera, deixa no comentário o que você tá achando Dessa nova atualização da H111 E é isso aí, fiquem bem e um forte abraço Transcrição e Legendas Pedro Negri